O projeto Corretor foi desenvolvido buscando ampliar o atendimento DPVAT. Hoje nós temos uma concentração do atendimento muito nos grandes centros, nas grandes cidades. Então, com o projeto Corretor, a gente tem uma possibilidade de tirar esse atendimento das grandes cidades, ou seja, de expandir além das grandes cidades. Dessa forma, o projeto Corretor foi criado visando expandir o DPVAT para todo o país, como nós já temos hoje mais de 800 pontos de atendimento. E ele é muito importante para o beneficiário, porque é o beneficiário que se beneficia, efetivamente, do corretor com o ponto de atendimento numa pequena cidade ou num lugar mais afastado. É muito importante garantir esse direito ao cidadão, ou seja, nós temos hoje um problema muito grande no DPVAT, que é a ação dos intermediários. Eles acabam por tirar parte do benefício ou parte do direito que o cidadão tem. Então, essa ação, principalmente voltada para o corretor de seguros, ou seja, Centauro e corretor de seguros, propicia aos beneficiários o direito de receber a sua indenização sem serem lesados. Hoje nós temos atendimento em pequenas e médias cidades. Isso foi graças ao projeto corretor e a procura por esse atendimento é muito grande. Por quê? Existem algumas cidades pequenas e médias que acabam sendo um polo de uma determinada região. E ao saberem que naquela cidade existe um atendimento DPVAT, toda a região se mobiliza e vai em busca desse benefício. Então, nós temos hoje corretores de seguros que têm aí, em média, 20 processos meios de atendimento nessas pequenas cidades. Hoje nós propiciamos para essas corretoras de seguros, além de cartazes de divulgação e folders explicativos sobre o DPVAT, nós também disponibilizamos o nome dessa corretora no site da Centauro, como ponto de atendimento gratuito. Além do site da Centauro, esse ponto de atendimento também vai para o site da Seguradora Líder, que é quem faz a gestão do seguro DPVAT hoje no país. A visibilidade que o corretor de seguros tem ao fazer o atendimento DPVAT é muito grande, porque ele está divulgando a sua própria corretora, ele está fazendo uma ação social que é fundamental para a sociedade, principalmente nessas pequenas cidades, e faz também com que o dinheiro que o contribuinte paga, ou seja, que vai e paga o seguro obrigatório e que paga os seus impostos, volte para a cidade como benefício. O corretor de seguros que presta o atendimento DPVAT, ele tem um grande diferencial de mercado. Por quê? Porque além de proporcionar uma gama de serviços que ele já possui no seu portfólio, ele também apresenta o seguro DPVAT, que é muito importante no momento de sinistro. O momento que a pessoa tem uma maior sensibilidade, ou seja, que ela está mais fragilizada, é no momento de um sinistro. E é fundamental que o corretor de seguros, como especialista em seguro, também ofereça esse serviço caso seja necessário. Ou seja, ele vai estar contribuindo para aquela vítima, ou seja, vai estar contribuindo para o seu cliente, e principalmente evitando a ação de intermediários. O ganha mais quem atende mais, ele serve como uma bonificação para o corretor que se esforça em prestar esse serviço. O corretor que presta o atendimento DPVAT e tem uma fluência nesse atendimento, ou seja, ele tem uma rotina de fazer o atendimento, e tem uma média de processos, pode chegar a receber, num bônus semestral, até 50% de tudo que ele recebeu durante o mês. Ah, como assim de tudo que ele recebeu durante o mês? Uma coisa importante para explicar é que além do corretor prestar esse atendimento de forma gratuita à vítima, prestar um trabalho de ação social para as vítimas, ele também recebe da Centauro uma remuneração. Ele vai receber uma remuneração por processo liquidado. Então, durante um período de seis meses, que todos os processos que ele fez, ou seja, todos os processos que ele recebeu, essa remuneração, ele pode receber até 50% em cima de tudo que ele recebeu, como bônus, que é o ganha mais quem atende mais. Se o corretor atender pelo menos dois sinistros por mês, ele já se classifica para fazer, ou para receber essa bonificação. Então, ele mantendo pelo menos uma média de dois sinistros por mês, ele já recebe o bônus. O corretor, além de fazer o bem para a sociedade, ele ainda consegue, com o projeto corretor e o ganha mais quem atende mais, aumentar a rentabilidade do seu escritório, para que possa auxiliar aí nos seus gastos mensais.